Caraca, véi! Mano, ó, Manu, tá demorando muito, véi! Caraca, Manu, cadê você, véi? Cê é louco? E aí, Manu, como é que tá aí, véi? Eu não achei nenhuma roupa! Como assim? Cê não achou nenhuma roupa, véi? Caraca, ó, já tô arrumado, já tô todo pronto aqui, tudo bonito. Cê tá demorando muito, véi! Caraca, véi, já tô como aqui? Todo bonitão, pá, já tô... Já passou até um perfuminho, pá, pra ficar cheiroso, pra exalar, entendeu? Cê tá aí? Caraca, mas vai demorar muito, hein? Pai, olha o tanto de roupa que tem! Meu Deus, Manu, tem muita roupa aqui, caraca, véi! Nossa, Manu, tá mó bagunça aqui, véi! Cê tem que procurar uma roupa logo! Cê ainda vai tomar banho? Cê vai tomar banho ainda? Ah, não, véi! Você quer o cabelo? Meu Deus! Ah, não, Manu, vai ficar... Vai escurecer que a gente não vai conseguir sair com a nossa bebida, Manu. Cê sabe que vai demorar pra caraca. Eu sei, mas não vai ter roupa boa! E agora, véi? Meu Deus! Então, adianta rápido aí, faz o que cê tem que fazer aí. E, Manu, véi, vai ficar de noite, cara. Mano, olhei isso, véi! O tempo, como é que já tá, já? Nossa, véi! Se escurecer, já era! Bom... Eu tô vendo que cê tá perdido aí. Tá cheio de coisa aí, eu já tô comido. Prontão, já. Mas, beleza, ó, adianta aí rapidão que eu vou ver lá o pessoal, ouvir as coisas, beleza? Fechou? É isso. Cara, finalmente, véi, cê se arrumou, mano. Que demora cê tava, véi. Caraca, cê é louco! Já tá até comendo. A Alana já tá até comendo. Você é pra milênio, é uns três? O quê? Eu falei, quem é que vai aqui, Dizinho? Não vai mexer, família. Ih, bota do céu. Eu ia chegar lá, pinta. Você chega lá, pinta. Tu tem que eu lembro disso. Nossa, é mesmo, né? Caraca, é verdade. Nossa. Não, eu fiquei nada, eu fiquei de boa. Fiquei, velho. Nossa, mas mal. Eu fiquei suave, mano. Foi? Ô, não foi só pra milênio. Nós já foi pra vários lugares, eu acho. Ficou, né? Aham. Foi? Andar de carro, de boa, mano. A gente ainda também no shopping. É porque eu sou. Ótima, né, Gui? Oxi, eu achei de boa. É? Eu não acho que ela é, tipo, é... Bracinho, não. Sim. Nossa, o Edu, ontem... Olha, olha, gente, a minha filha é de um carro. Vocês não aguentem o chicoete inteiro. Não, é minha filha. Não acharam a minha filha. Não, chicote. Não, chicote. É meu chicote. Não, meu celular, filha. Ela é minha filha. Acabou. Minha filha, Gui, mas sai fora. Gui, sai fora. Ah, sai fora. Não, o Pinho falou comigo primeiro. Não, não falo com você, não. Não interessa, filha. Eu fui um segundo. Eu fui um segundo, mas eu fui um segundo, filho. Quem? A minha, ela gosta mais de mim, filho. Se ela gostasse mais de você, o Binho teria dado o convite pra você, não pra mim. Ela foi feita. É feita pra mim. Ela foi feita. Ah, você pode fechar o que eu gosto, valeu. Não, Deus se quis, Milena. Não mexe. Deus se mexe. Meu Deus. Não tem isso, não, minha filha. Não, cara, não botou Deus no meio. Agora ficou sério. É. Agora ficou pessoal. Agora ficou pessoal, pessoal. Agora ficou pessoal, pessoal. Não queria colocar cinto no neném. Agora ela tá de boa. Ela tá até mexendo no celular, olha lá. Eita, como o Messi, como o meu blogueiro, hein? Meu Deus. Será que vai demorar muito, vai, pra não jogar no celular? É? Meu Deus, então... É uma viagem. Que isso, mãe? Se eu não colocou o GPS? Ferrou, gente. Vai, mas não sabe o caminho. Depois, quando a gente for ver, a gente vai estar lá na igreja. Manuela, você cuida bem da minha filha, viu? Ela é minha filha, eu tô cuidando dela. Você cuidado, viu? Pera, menina. Você cuidado, porque... Sabe por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade agora. A menina só não tem nada a ver. Eu só não tem. Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. A menina que é maior, porque eu tenho que tomar cuidado... Como é que obrigar a me dar a bebê? O quê? Cara, obrigar a me dar a bebê. Olha a menina, que eu quero se tirar o MT já. Sabe aí, menina, eu que te chamou na conversa. Nem senta aqui. Porque essa fica aqui entre eu e a Manu. É, padrinho e madrinha. Eu realmente... Padrinho e madrinha. A minha função é antes do padrinho e da madrinha. Eu dei uma função demais. Eu sou o quê? De tia? De segunda tia? Se liga, ô. Se liga aí, ô. Ah, eu nem sei onde que é o show, porque as coisas... Ah, eu não conheço. Como você que... Nossa, eu não conheço. Me entrega aqui, eu não vou subir. Tá vendo? Ah, não. Deixa eu levar. Não, não, eu levo. Eu levo, eu levo. Caraca, velho. Nenhum dos pais sabe subir com a filha a escada rolante. Aí que dá o problema, não já é muito difícil. Eu esqueci. Não, também. O celular vai ficar comigo também. Tá de raiva. Não, não, licença. Licença, Milena. Não me atrapalha, entendeu? Vai, passa na frente. Vai. Passa, passa. Cuidado, você segura essa menina, viu, Milena? Porque a gente... A gente tá preocupada aqui. É. Ó, Manu, cuidado, velho. Porque se interrompou ela, né? Era pra você segurar. Sabe o que é? É que a responsabilidade tá muito grande comigo e com a Manu agora. Agora a gente tem que mostrar que a gente sabe... A gente entende do assunto, né, Manu? A gente tem que mostrar que a gente entende. Então, cuidado, Manu. Segura ela devagarzinho aí, entendeu? É porque ela é minha filha. Se acontecer alguma coisa com ela. É. Se acontecer alguma coisa, não vai só falar pra você. Vai só falar pra quem? Pra gente. É. Porque você é a minha tia. É isso. Não, tia não é nada. Tia não é nada. Você é só uma amiga dela. Amiga da bebê. Amiga da bebê. Beleza? Pode ser uma melhor amiga. Vai. Vai disfarçar. E agora, velho? O que que nós faz, velho? Eu tô perdido já. Eu não sei o que a gente faz. A gente tá no shopping. Meu Deus, velho. E agora? Eu não sei. O que que compensa? E aí, mano? O que que compensa, velho? Eu não sei se compensa a gente ir comprar um algodão doce pra ela. Ou se compensa a gente, sei lá, velho, comprar, tentar um brinquedo na sorte. Eu acho melhor isso aqui, velho. Que a gente pega e vem uma surpresa. Só que a gente só pega o dinheiro de 10 reais nos nossos pais. E é 24. É 24, né? É, mas... E agora, velho? Mas a Milena tá com cartão ainda, não tá? Não tá com cartão? Eu sei só no carro. Que? Você esqueceu o cartão do carro, Milena. Ah, não, Milena. Você não esqueceu o cartão do carro, velho. E agora? O que que nós faz, mano? O S não tem dinheiro pra se sentar a cliente de vocês, não? Não, Milena. Cadê seu dinheiro? Aqui só tem dinheiro só, pô. Mas aqui tá pedindo cartão, ó. Tem um monte de cartão. Só tem cartão aqui. E agora, velho? E ó, vem... E vem uma surpresa, né? Dentro. É, depende da surpresa também. Aí vem um bagulho nada a ver, entendeu? Seu pai não vai te carregar? Eu pai, calma que eu digo. Guda? Não sei. Meu Deus. E agora? O que que nós faz? A gente tá perdido. A gente não sabe nem o que faz, velho. Eu sei que depois eu vou levar nós pra comer. É, você também. Eu sei que depois... Comeu, filha. Então, paga aí. Não, mas você aqui não aceita dinheiro. Você não entendeu, velho? Que a Magra não aceita dinheiro. Só aceita cartão, velho. Só aceita cartão. E agora? O que a gente vai fazer, então? A gente vai ter que fazer... Hã? Mas celular... Celular? É sério? Sério? Nossa, então vamos nisso. Nossa! É mesmo? Olha aqui! Ué! Que louco, velho! Bom, vamos ver o que a gente faz aqui. Vamos ali que eu vou pagar um negócio ali pra nós, vai? Tá, vamos. Acredita, tio. Agora quem vai pagar é eu. O que? Ah, tá calado. É um presente pra ela e pra tia dela. Pra tia dela. Pra ela e pra tia dela, tá? Aí na coquete tem um fijo de mim, eu vou pôr. Meu Deus. Ah, que isso, velho? Que isso? Fala, fala pra ele. Ó, tem aqui. Vocês preferem daqui, ó? Vamos tentar aqui, a gente também. Não, vocês querem. Mas o... O que é lá? O que é lá? Porque se for lá, eu não saio. Se for lá. É melhor, né? Eu não sei se vocês querem. Acho que é melhor do BK, que não tem fila. Então, beleza. Não, lá também não tem, não. Tem? Eu não sei, também não tem. Tem não, tem não. Aqui, ó. Tô olhando daqui, ó. Eu sou pra carinha. Vamos aqui, então. Vai. Tá. Vai, vamos aqui. Fala aí. Vocês querem o quê? Eu vou lá. Não, você vai lá. Mas você tá com dinheiro? Você vai pagar pra nós. Ah, não. Não, não. Não, não. Se for pagar pra nós, você tá aí. O que a bebê quer, será? Você vai pagar o quê pra ela? Eu não vou pagar nada. Vamos ver aqui, olha. Quer olhar aqui? Aqui, ó. Clica e comecei o pedido. Aqui, ó. Eu acho melhor pegar um sunday pra ela. Eu acho melhor pagar um sunday pra ela. É, um sunday. Vamos ver aqui, eu vou perguntar pro moço. Pra ir no sunday. Aham. Ô, boa noite. Só lá? Ah, fechou. Tem um monte. Vai. Pedi. É só pedido. Minha bebequinha. Ah, o que é isso? O que é isso? Retiraram e comeram aqui. Acompanhamento de bebida e sobremesa, né? É. Pega um... Deixa eu ver. Que bom, eu não sabia que tinha isso. Não, Milena. Pera aí. Vamos focar aqui nas coisas. Olha, olha. Casquinha recheada com Nutella. Vamos pedir pra nós dois já. Você quer casquinha? Uma casquinha. Certeza? Sim. Então vai. Pegar uma. Certo, ok. Não, vamos fazer dos quadrões para a gente sair um filminho. Se você gostar, você não gostar. O que? Mata de baumilha. Mata de baumilha. Salvar, né? Calma aí, calma aí. Sim. Quanto que é? Como isso aí? Calma aí. Três reais. Gente, é barato, vai. Não, gente. Isso aqui é caldo da pistache extra. Não, mentira. Isso é só pra cima. Aqui, ó. Seis reais. Casquinha colônia já. Sim, pede mais uma. Você vai querer uma também? É. E ela vai comer um sorvete inteiro? Um sundae inteiro? Ela come. Ela come, pô. Leva pra ela. Pega um sundae pra ela. O sundae. Caraca, estamos todos perdidos aqui. Coloca o Manu. Que nome que vai colocar aí? Manu, né? Essa mãe de bebê? Manu. Olha lá. Manu. Mani. Mani. Só mulher chama Mani. Nossa, que graças a Deus. Ô, quebrou a tua. Nossa, velho. E eu não fui. Não, deixa assim do jeito que tá. Deixa aí do jeito que tá, né? Pão. Ah, que isso? Não. Isso aí, eu vou... Vou pagar agora a licença, tá? Quem vai pagar? A Milena ou eu? Você. Caraca, velho. Vai, Guilherme. Deixa eu, velho. Vamos ver o que vai dar aqui. Cara, hein? Vamos me dizer se eu tenho que beber? Pode sentar lá, por favor. Não, o que você vai pegar? Não vai tomar um pedaço sozinho. Tá aqui, ó. Tudo certo, hein? Agora é só esperar. Tem que esperar agora. Cadê a Manu? Calma aí, calma aí. Calma aí. Já pedi já. Tá boa essa mesa? Tá de boa, pô. Já pedi já o seu, o dela. Agora é só esperar chegar. Tá. Caraca, velho. Ai. Eu também, velho. Eu também, velho. Tá bom calor, né? Obrigado.